Baby First, clique no botão de inscrição abaixo Tem o círculo oval e hexágono Triângulo, quadrado e estrela Tem o retângulo e o trapézio Bem-vindos, vamos lá! Elas são as formas Seus amigos foram mais Estudadas foram mais Formação legais Elas são as formas Seus amigos foram mais E tem espaço pra você Na Escola das Formas Escola das Formas Quer brincar hoje? Triângulo, quadrado e trapézio Exácono Aliás, quadrado e trapézio E aí? Aliás, quadrado e trapézio O que é isso? Trapézio, trapézio Trapézio, trapézio Trapézio, trapézio 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 Casa! Casa! Escola das Formas! Quem quer brincar hoje? Círculo! Trapézio! Triângulo! Oval! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Trapézio! Triângulo! Quadrado! Estrela! Ó, na casa. Então, vamos. Poder o mesmo! Tchau, tchau. Quadrado, 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 quadrado. Ah, 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 ah Quadrado Casa Casa Uh, escola das formas Quem quer brincar hoje? Ah, 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 ah Quadrado Triângulo Círculo 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 Círculo, 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 círculo Bicicleta